Como é bom poder estar em Tua presença Em meio a nós nos habitar Queremos Te adorar Nova terra, novo céu Tu vens trazer a nós O que era velho já passou Tudo se renovará E os joelhos se dobrarão De onde vem o Rei vencedor E toda língua confessarão Só Tu é santo, santo E os joelhos se lembrarão De onde vem o Rei vencedor E Tua língua confessarão Só Tu é santo, santo Tua língua confessarão Tua língua confessarão Tua língua confessarão Tua língua confessarão Tua língua confessarão